A gente continua falando sobre o plano diretor, nós recebemos aqui no estúdio ao vivo a Anete Pereira, que é doutora em Geografia e também professora da Unimontes. Boa tarde, Anete. Boa tarde. Nós vimos aí na reportagem que uma coisa é planejar e outra bem diferente é colocar isso em prática. Na opinião da senhora, o que faltou para dar certo no primeiro plano? O primeiro plano, como a gente viu aí na reportagem, era um plano que se caracterizava pela modernização, tornar a cidade, pregava a verticalização, uma refuncionalização do centro, as áreas de expansão urbana, só que não houve a aplicabilidade desse plano nem a fiscalização. A partir do momento que o plano é aprovado, ele tem força de lei. Dá para avaliar isso? Dá para avaliar no sentido de que não havia gente, uma população envolvida para cobrar que isso fosse colocado em prática. Porque foi um plano elaborado por uma empresa contratada pela prefeitura. Então, não houve a participação social na elaboração. Se não há participação social, o cidadão não se sente responsável pela cobrança da execução de determinado plano. Anete, o princípio constitucional da continuidade do serviço público, isso pode comprometer? O plano diretor foi feito em uma administração. Pode ser que o prefeito que assuma depois não tenha o mesmo compromisso. Isso deveria ser diferente? Exatamente, deveria ser diferente porque o plano é pensado, o plano diretor é pensado para um prazo de 10, 15 anos. Ele estabelece as diretrizes de desenvolvimento, de ordenamento territorial do município ou da cidade. Depende do que consta na lei. E o plano de governo de determinado gestor deveria estar de acordo ou seguir o estabelecido pelo plano diretor. Então, há uma confusão dos administradores em considerar o plano de governo como mais importante do que o plano diretor, quando um deveria ser subordinado ao outro. Por ordem de prioridade, como deveria ser o próximo, o novo plano diretor da cidade? O plano diretor da cidade, como estabelecido no Estatuto da Cidade, que é a lei que rege a elaboração dos planos diretores, ele deveria ser feito com audiências públicas, com a participação da população antes clarense e estabelecer as prioridades, porque o plano diretor é apenas um dos instrumentos de gestão pública, né? Junto com o plano diretor, lei de zoneamento, uso e ocupação de solo, outras legislações que dão suporte também para que o diretor seja executado. Sobre essas questões, a presença do Ministério Público, mais diretamente envolvido, seria importante para que esse plano diretor fosse realmente efetivo? Com certeza. O papel do Ministério Público, representando a coletividade, ele tem um papel fundamental ao exigir que aquilo que foi proposto, que aquilo que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, que ela seja, de fato, executada. Que nenhuma obra descumpra o que está previsto em lei. Professora, nós observamos aí na reportagem, estamos na segunda reportagem, há um tremendo desafio pela frente, estrutural mesmo. Há solução na prática para isso? Os erros que aconteceram no passado, existe como solucionados? A ideia do planejamento urbano é que se tente prevenir um crescimento da cidade para que não ocorra os problemas que as cidades enfrentam. No nosso caso, de muitos claros, a questão da estrutura de trânsito no centro da cidade, a questão dos alagamentos, a expansão em direção à serra, na Poção Oeste, todos esses problemas são decorrentes da falta de prática dos planejamentos anteriores. Então, o ideal agora é tentar amenizar ou minimizar esses problemas já existentes e pensar que cidade, que muitos claros, a gente quer para daqui a 10 anos, para daqui a 15 anos. É uma cidade bem melhor. É uma cidade, com certeza, com melhor qualidade de vida para todos nós. Muito obrigada, professora, pela sua participação. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.